Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você soma Salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some Salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Jurei que te amava ao pé do ouvido 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 Jurei que te amava ao pé do ouvido